Esse aqui é a linha do Shinkansen, do trem bala. Mas agora não passa nenhum. Agora passa três, mas não deu, só deu pra pegar um. Tá batendo meu carro não, rapaz. Ué, cadê o trem bala? Cidade de Mishima. Minha do trem. Ai, ó, trem bala. Trem bala esse aí. Devagar. Devagar. Oh! Devagar.